do Pedro Henriquez naquela estação de televisão. Eu era mesmo capaz de fazer daqui um apelo à Liga de Futebol para que fizesse uma intervenção no sentido de acabar com este verdadeiro atentado à verdade esportiva. Mas não é possível. E não é possível porquê? Porque o Sr. Presidente da Liga, ele próprio, apadrinhou o lançamento deste programa e foi, ou é, enfim, um grande entusiasta desta verdadeira ferramenta de instrumentalização e condicionamento da opinião pública, ou seja, dos adeptos, dos telespectadores em geral. E pior ainda, esta ferramenta é verdadeiramente uma ferramenta de instrumentalização e condicionamento também da opinião publicada, porque quer se acredite ou não, uma larguíssima maioria dos comentadores, barra analistas, barra especialistas de arbitragem são manipulados e condicionados, tanto pelas imagens convenientes, chamamos-lhe assim, que o Pedro Henrique seleciona e apresenta, como pelas alarvidades que o mesmo o Sr. Pedro Henrique diz. A pergunta que se impõe, portanto, é que interesses servirá este programa. Talvez um dia tenhamos resposta a essa pergunta. Até lá, vamos denunciando aqui no Porto Canal estes atropelos à verdade esportiva que chegam a serem alguns casos verdadeiramente insultuosos. Vamos então a um exemplo... Exatamente, vamos analisar a intervenção de Pedro Henrique a seguir ao jogo do Benfica em Setúbal, em que o Benfica venceu por 1-0. O lance que aqui vamos analisar é um lance logo aos 5 minutos de jogo e que deveria ter resultado num penalti contra o Benfica e na expulsão com vermelho direto de Jardel, ficando, portanto, a jogar com menos um jogador durante praticamente todo o jogo. Eu só quero lembrar, antes de comentar as imagens, que o Pedro Henrique, o manipulador do VAR de contravação da Sport TV, fez imediatamente passar a mensagem de que não havia penalti porque a bola sofreu um desvio no ombro de Semedo e ressaltou muito à queima, foi a sua expressão, para a mão de Jardel e que mesmo que alguém entendesse que ali havia penalti, que esquecesse o assunto porque antes tinha havido um fora de jogo de um jogador do Setúbal e, portanto, o lance tinha que ser anulado por fora de jogo. Foi muito curiosa esta fuga para a frente sem nunca sequer ter referido aquilo que seria a obrigatória expulsão de Jardel logo aos 5 minutos de jogo. Eu não sei se vamos poder rever os lances. Sim, o lance. Vamos lá rever o lance, exatamente. No fundo, para explicar, enfim, já não é exatamente este vídeo. Seria para mostrar o vídeo anterior, se fosse possível. Era o que nós queríamos ver primeiro. Vamos então recuperar essas imagens. Que era, no fundo, para descrever o lance, para que todos entendessem um pouco melhor aquilo que foi a reação. Aquilo que foi a reação. Enfim, a tentativa do Pedro Henrique, de imediatamente por cá fora, uma leitura do lance. Tu queres primeiro ver o lance a partir do momento em que a bola parte para ser marcado o livro? Eu queria ver aquele lance que passou anteriormente. Primeiro, sim. Exatamente. E vamos ver. Era para poder explicar aqui. Aqui. Vamos ver que, quando na marcação de um livre, o Jardel afasta a bola. Portanto, o jogador do Vitório Estúbio faz a bola de cabeça, acaba por falhar o cabeceamento, remata com o ombro e o Jardel, com o seu braço esquerdo, vai afastar a bola da baliza e vai, portanto, evitar e vai cortar aqui uma clara oportunidade de golo com o seu braço esquerdo. A posição do Jardel é tudo menos natural. Ele tem os dois braços para a frente e vai cortar um remato que foi feito com o ombro, é verdade, mas com o ombro é legal, a 5 metros e meio da baliza e que ia na direção da própria baliza. Portanto, aquilo que o Jardel fez aqui foi, numa ação deliberada, cortar uma clara oportunidade de golo com a mão e é clara oportunidade de golo porque o jogador joga a bola em direção à baliza, a 5 metros e meio da baliza e lá só estava exatamente o guarda-redes do Vitório Estúbio. E agora temos aqui um pequeno vídeo para mostrar o movimento do braço do Jardel, que é tudo menos... Natural. Exatamente. Foi deliberadamente que ele cortou. Vamos ver aqui. Depois de cortar a bola, porque ele corta de facto a trajetória da bola, ele ainda vai embater com o braço praticamente no peito do jogador número 29 da Vitória Estúbio. Ora, se fosse a bola a ir ao braço do Jardel e se ele não tivesse a intenção deliberada de cortar a bola com a mão, o braço não vinha para fora, iria para dentro e quando muito embateria no corpo do próprio Jardel. Mas não. Aqui como estamos a ver, ele depois de ter cortado a bola, vamos ver agora aqui a seguir, ele corta a bola e depois ainda vai com o braço. O braço leva de tamanho, o movimento foi de tal forma intenso que ainda vai tocar praticamente ali no peito do jogador número 29. Portanto, eu só estranho que muitas vezes este programa apresenta, e este comentador, imagens à lupa que mostram os pés dos jogadores a inclinar para o lado para tocar nos adversários e pós-derrubar dentro da área, e agora não há imagens à lupa para mostrar exatamente que o braço foi deliberadamente contra a bola, tocou deliberadamente a bola, cortou uma clara oportunidade de golo e de tal forma foi intenso o gesto de Jardel que o braço continuou para fora, abriu e ainda foi, se não bater, praticamente bater no peito do jogador número 29, portanto o sumedo do Vitória Estúbio. Ora bem, isto é, portanto, vamos lá falar bom português, um corte de uma clara oportunidade de golo por parte de Vitória Estúbio. O jogador sumedo foi tentar cabecear a bola, não cabeceou, deu com o ombro, também é legal, a bola ia em direção à baliza, só lá estava o guarda-redes e o Jardel cortou deliberadamente a bola para fora do terreno de jogo, pela linha de baliza, já a termo técnico. Vamos, portanto, agora ver que ação disciplinar é que seria justamente aplicar aqui. Temos aqui a Lei 12 para mostrar e vamos ver aqui que impedir a marcação de um golo ou anular uma clara oportunidade de golo é o caso, impedir a marcação de um golo, vimos ontem no jogo da Liga dos Campeões, o que é impedir a marcação de um golo com a mão. É a bola ir a passar a linha de baliza e o jogador de campo, que não, o guarda-redes, cortar a bola com a mão. Vimos isso ontem. Esta jogada que estamos aqui a ver aqui, esta ação do jogador Jardel é anular uma clara oportunidade de golo. E quando um jogador impede a equipa adversária, portanto, quando anula uma clara oportunidade de golo, tocando deliberadamente a bola com a mão, que foi o caso de Jardel, o jogador é expulso, independentemente do local onde a infração for cometida. Ora bem, há dúvidas aqui? Eu não me parece que haja. É penalti, ele tocou deliberadamente a bola com a mão, cortou uma clara oportunidade de golo porque a bola ia em direção à baliza e só lá estava o guarda-redes. E, portanto, por causa disso, a ação disciplinar é vermelho para o Jardel, logo aos 5 minutos de jogo. Não aconteceu nada disto? O Benfica ficaria, eu não sei se o Setúbal converteria ou não converteria o penalti, estava 0-0, há uma coisa que eu sei, seriam 85 minutos com menos um jogador em campo. Isso eu sei. Agora vamos ver a manipulação e o condicionamento de Pedro Henriques, que fugiu para a frente e inventou um fora de jogo para que não se falasse mais no assunto. Eu chamo a vossa atenção, só para um pequeno pormenor, é que no vídeo que vamos ver vai aparecer uma pequena janela com um grafismo de duas rodas amarelas, se quiserem, que identifica os jogadores de que Pedro Henriques vai falar, que é o Cádiz do Vitória de Setúbal e o Jardel, portanto, do Benfica. Se pudéssemos ver, vamos então ouvir essas declarações do Pedro Henriques. E ouvir, sim. Vamos lá. O momento do contacto do pé com a bola, este é o momento que parte, e agora vamos parar aqui a imagem e vou pedir com o Rato, mas sinales este jogador do Vitória de Setúbal está mais à frente, que é o 99, que é o Cádiz, que como nós podemos ver no momento em que o Livre vai partir, que a bola é batida, no momento do passo do seu colega, está adiantado em ressalto no adversário e está em fora de jogo posicionado. Agora vamos pôr devagar a bola aí para a área, para acompanharmos o movimento do 99 até o momento em que a bola vai bater no braço do Jardel. Aqui, um bocadinho mais à frente, um bocadinho mais, um frame aqui. E vamos perceber, foca um bocadinho mais à frente para a bola ir ao braço do Jardel. Ok, obrigado pelo zoom. Um bocadinho mais à frente, mais à frente, aqui. E vamos perceber que o jogador 99, que partiu de posição irregular, vai disputar a bola. E, portanto, com o Jardel. E diz a lei que aquilo que antes era a influenciar a ação do adversário, um jogador que não toca na bola, que antes iríamos considerar se influenciar ou não a ação do adversário, nós agora chamamos interferir com o adversário. E um dos pontos é, se este jogador vai disputar, o jogador que está em fora de jogo posicional, considera-se que interfere com o adversário, quando, por exemplo, num caso de proximidade, vai disputar a bola com, neste caso, o Jardel. Portanto, temos o Cádiz, que parte de fora de jogo posicional, e que vai claramente disputar a bola com o Jardel. António. Pedro Ricos, fala em proximidade, não é? Portanto, nós vimos ali o grafismo, indicámos ali com uma ordem amarela. O Cádiz está, por menos, a dois metros de Jardel. Portanto, só mesmo se fosse com os olhinhos é que ele podia ter interferido na ação do Jardel. Bom, agora, há pouco eu disse que, para além de condicionar e instrumentalizar a opinião pública, portanto, os espectadores e os adeptos, isto também condiciona e também instrumentaliza os próprios comentadores, que eu disse há pouco. Vamos, um pequeno exemplo, vamos ouvir aquilo que Duarte Gomes disse. Já depois desta intervenção do Pedro Henrique. Exatamente. É bom não esquecer essa parte, não é? Depois, claro, porque o Pedro Henrique é o primeiro a falar, porque fala logo imediatamente. No final do jogo, com a imagem de x-back, não é? Ora, vamos ouvir Duarte Gomes, por favor. E vou também explicar porquê que considero que há fora de jogo, e aqui também é óbvio, não é apenas uma opinião pessoal, mas suportada na lei. Vamos só rever aqui a questão deste jogador. E o que eu vos peço é para que tenham atenção. Na movimentação dele em relação ao Jardel, que de facto está à frente dele e, portanto, não vê as costas, mas também no Ruben Dias, que é o número 6, que é arrastado na sua movimentação por influência da sua posição. E, portanto, se conseguirmos ter este raciocínio, aqui está o Ruben a saltar com ele. E o que é que nós temos aqui? Vários jogadores a fazer isso à bola, um deles está fora de jogo, tenta saltar num primeiro momento com o Jardel, portanto, tenta jogar a bola e depois faz com que este jogador tenha de disputar a bola com ele, estando fora de jogo. A lei tem três premissas, entre várias, eu passo a citar, tive que a escrever. Tentar disputar a bola com o adversário. Tentar jogar a bola que está junto a si, ou ter uma ação que afeta a movimentação do adversário. Eu diria que é só escolher, na minha opinião, fora de jogo e a questão do penalti ainda se coloca. Portanto, voltamos ao mesmo, a bola foi jogada a dois metros do Cádiz, vimos que ali não há qualquer tipo de influência e, repito, só mesmo com os olhinhos é que Cádiz poderia ter tido interferência naquela jogada. Ora bem, vamos lá tentar por aqui alguma ordem para... Para também explicar lá para casa, tim-tim por tim-tim, qual é... Por muito que nos queiram fazer o penalti e a expulsão do Jardel aos cinco minutos de jogo, as próprias imagens, e são imagens da Sport TV, nós não fomos buscar estas imagens do outro sítio que não fosse, à Sport TV, são factuais. Ora vamos ver. Aqui, temos aqui um primeiro momento, não é? Este... Este primeiro frame. Estes são exatamente aquelas imagens que há pouco mostramos, é a distância que está do Cádiz do lado direito para o Jardel do lado esquerdo. Se alguém me disser que influência pode ter o Cádiz sobre o Jardel, eu aceito qualquer numa daquelas duas explicações. Eu podia, para passarmos agora, a ver novamente o vídeo para podermos... Queres o vídeo do fora do jogo? Exatamente. O primeiro que vimos? Não, agora. Este sétimo vídeo que é para podermos explicar aos nossos espectadores exatamente aquilo que se passou. Nós podemos ver agora aqui que Cádiz de facto está ali. No momento em que o livro é marcado, ele está ligeiramente adiantado. Aliás, ele até está a ser puxado pela camisola por Bruno... Rubem Dias. Por Rubem Dias, exatamente. Ora bem, mas de qualquer forma, o livro vai ser marcado. É verdade que o Cádiz está ali em fora do jogo, mas como vimos há pouco, pela distância entre ele e a zona onde se vai jogar a bola e o jogador, que é o Semedo, e o Jardel, ele está a dois metros. E aqui há um remate, embora com o ombro, há um remate de Semedo para a baliza, que é o tal remate onde o Jardel comete penalti porque deliberadamente vai cortar a bola. E aqui inicia-se uma nova jogada. Ora, aqui começa uma nova jogada de ataque. E nesta altura, se pudermos ver, o Rubem Dias, nesta altura, se quiserem ver, o Rubem Dias está a pôr em jogo o jogador Cádiz. Portanto, não há qualquer fora do jogo. No primeiro caso, havia um fora do jogo de posição que ficou anulado porque a bola não foi para aquele jogador nem para aquela zona. Vimos há pouco que estava a dois metros. E aqui começa uma nova jogada a partir do toque do Semedo. E, portanto, o Cádiz, para além de continuar a não ter qualquer tipo de interferência na jogada, porque o remate é direto à baliza e é cortado deliberadamente com a mão por o Jardel, mesmo não tendo qualquer tipo de influência na jogada, se o quiserem pôr a ter influência na jogada, todos aqueles senhores que vieram dizer isto, ele aqui já não está em fora do jogo porque o Rubem Dias aqui já está a pôr em jogo. Como podemos ver, aliás, pelas imagens que aí estão. Imagens da Sport TV. Ora bem, portanto, não há fora do jogo nunca. O primeiro não foi, era só de posição, a bola nunca lá chegou e ele não teve diferença na jogada. Estava, como vimos, a dois metros. O segundo, quando começa o segundo lance, quando o lance que dá origem ao penalti, que não foi assinalado porque foi deliberadamente, vimos há pouco, o braço de Jardel quase toca no peito do Semedo, ele volta a não estar em fora do jogo, desta vez foi o Rubem Dias que o pôs em jogo. Portanto, eu tenho muita pena, mas é assim, são as imagens, está aí, são as leis de jogo. Nem no primeiro, nem no segundo momento há fora do jogo. Portanto, logo aos 5 minutos o Benfica deveria ter sofrido um penalti contra si e deveria ter ficado a jogar com menos um jogador pela expulsão do Jardel. Terminar dizendo o seguinte, é mesmo muito conveniente que numa altura em que o Benfica está desesperadamente a disparar em todas as direções, com ataques torpes e tentativas de condicionamento a todo o edifício de arbitragem, dos árbitros aos seus dirigentes, venham estes fazedores de opinião, e agora vou utilizar uma palavra, um termo que António Rola, também muito querido por eles, gosto de utilizar, venham estes fazedores de opinião, dar conforto à estratégia do Benfica. Lamento muito. Diogo, comentário a esta situação. Tchau. Tchau.